Questão número 21 Em uma escola, todos os 150 servidores foram convidados para um evento, sendo que cada pessoa poderia levar um acompanhante. No evento, contando-se os servidores e acompanhantes, estavam presentes 170 pessoas, dentre as quais 50 acompanhantes. Dessa forma, o número de servidores que não compareceram ao evento foi... Então ele quer saber, né? Então, em uma escola tem 150 servidores, todos foram convidados, cada servidor pode levar um acompanhante. Na festa, tinham 170 pessoas. Dessas 170 pessoas, 50 eram acompanhantes. Então eu fiz um gráfico aqui para a gente visualizar. Então, o total, né? Esse gráfico, essa barra, representa o total de pessoas na festa. Então, 170 pessoas. Dessas 170, 50 eram acompanhantes. Então é esse azul aqui. Se 50 eram acompanhantes, esses 50 acompanhantes foram com 50 servidores. Ou seja, foram... Tem pelo menos 50 servidores acompanhados ali. Então aqui, 50 acompanhantes, 50 servidores, né? Que levaram esses 50 acompanhantes das 100 pessoas. Quantas sobram, né? Sobram 70 pessoas. Quem são essas 70 pessoas? São os servidores que foram sozinhos, sem acompanhantes. Então, só olhando esse gráfico, já dá para a gente saber qual que é a resposta certa. Eles querem saber, né? Quantos servidores não foram à festa. Então, aqui, se 50 são acompanhantes, então aqui, esses 50 são servidores, e esses 70 são servidores também, né? Servidores que foram sozinhos, acompanhados, e servidores que foram sozinhos. Então, 50 mais 70, 120. Se o total de servidores na empresa é 150, então, 30 servidores não foram. Mas vamos fazer isso na equaçãozinha para ficar mais fácil, porque na prova também eu não fiz gráfico, né? É só para a gente visualizar aqui. Então, como que a gente pode montar essa equação? 50 acompanhantes, mais 50 servidores acompanhados, mais X servidores sozinhos, é igual a 170, né? Essas informações a gente tem na questão, né? Falou que foi 50 acompanhantes, ou seja, se 50 acompanhantes foram, 50 servidores que os levaram. Então, a gente sabe que tem 50 servidores. Tinha mais gente lá, os servidores sozinhos, a gente não sabe o tanto, mas a gente sabe que o total é 170. Então, a gente tem só uma incógnita aqui, que é o número de servidores sozinhos. Então, a gente tem essa equaçãozinha aqui, fácil, né? 100 mais X é igual a 170. Aí é só isolar o X. Então, a gente tem que passar o 100 para o outro lado. Se está somando, a gente passa subtraindo. Então, fica X é igual a 170 menos 100. Então, 70 servidores foram sozinhos. Então, os servidores que foram à festa, né? Independente deles estarem sozinhos ou acompanhados. Eles, os servidores que foram à festa. Foram 50 acompanhados e 70 sozinhos. Ou seja, o número de servidores que foi à festa foi 120. E aí, a gente sabe que o número total de servidores é 150. Então, se 120 foram à festa, 150 menos 120 sobraram 30. Foram servidores que não foram à festa. Vamos ver qual que é a alternativa. Então, é a alternativa D, né? 30 servidores não foram à festa. Então, a gente tem que passar a festa. E aí, a gente tem que passar a festa.